Olá pessoal, estamos aqui reunidos neste lindo estúdio da Cubo Play pra mais uma edição do nosso Pensando Bem aqui na nossa FM Cultura cento e sete vírgula sete, essa resistência cultural que temos no nosso FM, todos os sábados às nove horas da manhã estamos juntos aqui, eu Juremir Machado da Silva e sempre um convidado pra gente conversar durante uma hora aqui no programa, temos também a parceria da Matinal Jornalismo e da revista Aparentes, do professor Luiz Augusto Fischer, ao qual Juremir tu que sempre fala com ele, transmita meu abraço, é minha saudade do professor que eu não ouvi mais. A minha também faz tempo que eu não vejo Fischer, não tenho encontrado com ele. Eu vejo só nos cortes ali do ali do acidente, da terça-feira, ali do Sarau. Do Sarau Elétrico. Estava o Vitor Ramil essa semana, estava muito legal. Legal, legal. O Sarau é muito bom, né? É, é muito bom. O Sarau é sensacional. Patrimônio de Porto Alegre do Sarau. Zé Adão Barbosa é o nosso convidado. Olha só, ele, eu vou ler um textinho aqui, eu acho que foi o próprio Zé que se autodefiniu assim, ele coloca assim, vou ver se foi tudo. Zé Adão Barbosa é autodidata e um dos mais categorizados profissionais do teatro gaúcho. Isso não foi eu. Não foi tu, mas o autodefiniu. Não, agora eu percebi, não foi. Eu tive uma resistência muito grande ao autoelogio. É, agora eu percebi que não foi tu que escreveu, mas o autodidata, é tu que gosta de dizer eu sou autodidata? Porque não é um bom alguém escrever assim, eu sou autodidata. É porque na verdade eu não sou autodidata porque eu quis ser autodidata. Quando eu vim pra Porto Alegre fazer teatro. Da onde, Zé? Eu morava em Camacuã com meus pais e eu fui meio fugido. Eu saí meio fugido de casa porque meu pai não queria, obviamente, né? Queria que eu fizesse uma faculdade. E eu saí com 17, com as 8 anos, vim pra Porto Alegre. E coincidentemente comecei a fazer teatro logo em seguida, né? E eu tinha muita vontade de fazer o DAD, né? De fazer o Departamento de Artes Dramáticas da URGS. Mas pra isso eu teria que terminar o segundo grau. Eu fui terminar o segundo grau no Pio 12. Filho de político. Caiu no Pio 12, que era um dos grêmios estudantis fortes da época. Era o Julinho Pio 12. Isso é que anos, Zé? 79, 80. Tamo na ditadura. É. Aí, ao invés de ir pras aulas, eu ia pras reuniões do DCE. Eu ia pras reuniões do Grêmio Estudantil. E eu acabei não terminando o segundo grau. Eu não quis fazer faculdade nenhuma, porque na minha cabeça, ainda meio adolescente, eu pensava, se eu vou ser ator, o que eu quero com faculdade? Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade fora do comum, com ciências exatas e com raciocínio lógico. Então, matemática, química e física, eu acho que eu não ia aprender nunca na vida. Jamais eu conseguiria aprender isso. E aí eu desisti de fazer o DAD e acabei virando autodidata até pela página 10, porque eu fiz muitos cursos, estudei muito, fiz seis anos de voz, fiz muitos cursos de atuação e tal. Mas eu tive uma sorte tão grande, cara, que eu trabalhei desde cedo com os maiores diretores de teatro de Porto Alegre. Eu tive essa sorte, que é uma coisa rara. Eu trabalhei com Luciano Alabarci, trabalhei com Irene Britsky, trabalhei com Maria Helena Lopes, trabalhei com Carlos Carvalho, né? Trabalhei com Luiz Paulo Vasconcelos. Isso é uma faculdade. Isso é quase um mestrado, né? Tanto que hoje tu é professor de arte seco. É, eu sou professor há 35 anos, na verdade, que eu sou professor e estou para te dizer que eu estou cada vez mais professor. Eu estou naquela fase, assim, que eu não sei se contigo como músico acontece, que tu fica um pouco preguiçoso de atuar, de ensaiar uma peça nova, de sabe, de fazer toda uma questão de produção, de tal. E eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de trabalhar com jovens atores. Mas eu te vi muito bem, como sempre, no palco, no final de semana, na Livraria do Amor, mais um texto do Gilberto Schwarzman, com interpretação tua e da Arlete Cunha, lá no teatro Olga Reverbel, no multipalco. Isso. E foi muito legal. A gente ri muito e tu estavas ali em plena forma. E que eu saiba esse texto do Gilberto, ele é um texto bem recente. Eu acho que o Gilberto terminou esse texto faz uns dois meses. No máximo. No máximo. No máximo. Quero dizer que tu trabalhaste muito e ensaiaste muito nos últimos tempos. E ele tá lançando, né? A trilogia ele tá lançando pela Sulina e a dedicatória dos três textos é pra mim e pra Arlete, porque ele escreveu pra nós o Gabinete de Curiosidades, né? Depois o Epitameron, que é a Força da Arte, e agora a Livraria do Amor, que não sei quando vai ser montado, nem se vai ser montado, porque no momento a gente tá, né, passando por uma situação bem complicada na cultura local, principalmente, né? Eu acho nacional, mas eu acho que aqui nós estamos passando por um problema muito grave. Mas, enfim, e foi uma coisa emocionante. Desde que eu conheci o Gilberto, né? Eu conheço o Gilberto quase dez anos e ele é um cara muito especial, tu conhece bem. E eu me lembro que na pandemia ele soube que a escola tava fechada e, obviamente, a torta sempre ferrado, né? Tá sendo como tem. A torta sem herança. É porque tem aquilo, tem ator com herança e ator sem herança. O ator com herança é aquele que tem patrocínio desde sempre. Certo. Então ele... Tem muito isso? Muito, claro. Imagina. Tem artistas que vêm de famílias ricas e que, sabe, já tem seus próprios espaços, né? E tem uns que não tem herança, que são filhos de, né? De famílias mais pobres. É, de famílias mais pobres. Então, o Gilberto um dia me ligou e disse assim, eu tenho um projeto pra ti e eu vou te pagar tanto por mês e era um... Tu vai todas as quartas-feiras, durante uma hora, tu vai dizer poemas da sacada da biblioteca, da sacada do Teatro São Pedro e do portal lá do Memorial, lá na Praça Alfândia. Ideia de Gilberto, isso? Gilberto de Faça. Eu disse que vou. Muito boa ideia. Vou. Na biblioteca... É até um louco, tá? É um louco. Não, um grande. Cara, é um louco. Maravilhosamente louco. Maravilhosamente louco, exatamente. Exatamente. E, cara, era uma coisa inacreditável, Juremir e Nando. Na sacada da biblioteca, tem um edifício grande e as sacadas ficavam cheias, as senhorinhas, as famílias, com as almofadinhas assim, assistindo, né? No Memorial, a mesma coisa. Todo o povo da Praça Alfândia tinha um menino de cadeira de rodas, um mendigo de cadeira de rodas que assistia todos, todas as apresentações. Então, foi uma experiência muito, muito fantástica, muito maravilhosa. E, a partir daí, a gente começou a ter uma troca de figurinha muito grande, porque eu sou louco por livros, ele também é louco por livros. Então, a gente conversa muito sobre isso. E, um dia, brincando, eu tinha feito a vídeo, não sei como é que se chama, eu fiz um livro dele, né? Eu fiz o... em vídeo, eu gravei em vídeo, né? O livro. Tem áudio, descrição e tem vídeo, acho que é isso, não sei como é que se chama. Enfim, era só um audiobook. 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 Que chama Max e os Demônios, que é um filme dele, que eu sempre disse que tem que virar um filme, porque é um filme louco aquilo, né? E daí, eu fiz isso e, um dia, brincando, eu falei, cara, por que tu não escreve uma peça? Porque, hoje em dia, se tu perceber bem, nós não temos mais muitos dramaturgos em Porto Alegre, né? Temos alguns jovens dramaturgos, né? E tem uns que não escrevem mais e outros já foram para o andar de cima. E ficou nisso o papo. Aí, passou uns dois meses, ele me disse, escrevi a peça, vou te mandar ver o que que tu acha. E era uma peça enorme, o Gabinete de Curiosidades, se a gente fosse montar o texto integral, duraria três horas. Certo. E a peça já tinha duas horas. E eu fiquei encantado com os personagens. A primeira coisa que me encantou, que eram dois velhos atores, que estavam há 20 anos trancados num asilo, e eles resolvem armar um plano para fugir do asilo. Para fugir e para voltar a atuar. E foi muito legal, foi assim, uma direção linda do Luciano. Fomos para São Paulo, fizemos no teatro do Antunes Filho, onde eu assisti Macunaíma com vinte e poucos anos. Então, para mim, foi uma emoção inacreditável. E, a partir daí, eu acho que ele tomou gosto, daí ele escreveu o Epitameron. Quando ele mandou o Epitameron, eu digo assim, bom, tu sabe a tua classe, né? A classe que tu vive, tu sabe que os teus amigos vão odiar isso. O Gilberto Schwarzman, porque o Epitameron é uma peça onde três casais, praticamente de extrema direita, porque os horrores... Durante a pandemia. Os horrores que eles dizem, eles são de um reacionalismo inacreditável, preconceituosos, racistas. É um horror. Eles se reúnem numa casa da serra... Numa mansão de 1.200 metros quadrados na serra. Para fugir da pandemia. E fugir dos pobres. Dos pobres, que eles falam o tempo todo, né? O mal dos pobres. E o dono da casa, no caso eu, que deu um golpe, né? No baú na mulher, ela atira na cara dele o tempo todo nisso, né? Ele resolve convidar um amigo que é professor de letras da URSS. Convida um pobre para o retiro. O professor de letras... O professor de letras chega e começa a contar para eles sobre a morte de Ivan Illich, do Torstói. Que é um livro que eu, quando li, fui revolucionado. E qualquer pessoa que leia... Desde que o Lucas, Lucas, né? Lucas, o marido da Sandy, que se separou da Sandy depois que leu esse livro. Tem a entrevista dele com o livro na mão. Na mão. Mostrando, eu li... Qual é o nome do livro? A Morte de Ivan Illich. A Morte... Que é um grande juiz, egoísta, metido, né? Uma coisa. Gerou separação esse livro, Jeremy? Ele disse que leu e sentiu que a vida dele era um vazio. É. E tu começa a ler... E tu começa... E quem passa por isso começa a perceber que realmente a vida é um vazio. Se tu não tem uma utilidade artística ou... Ou religiosa ou afetiva e tal. É isso. E eles começam... Os três casais começam a ficar tomados. E dá um giro. Daí o final... Eu não vou contar, porque é spoiler, a peça está voltando. Aliás, o final é uma reviravolta completa. É uma reviravolta completa. Dá um giro na cabeça deles. Eu, sinceramente, tive amigos meus, assim, de vida, que, quando leram A Morte de Ivan Iles, eu li com 18, 19 anos, porque o meu pai adorava Tolstói. E... Mas na época, a minha vidinha era uma vidinha tranquila, né? Eu fui reler agora pra peça e eu disse assim, é um livro revolucionário. Ainda hoje? Ainda hoje. Tanto é que o menino esse, quando é que tu ia imaginar... Não é de acreditar. E é isso. Esse é o marido da Sandy. Lucas Lima, né? É o Lucas Lima. O pai está no músico. Da família Lima. Muito bom. A família toda é boa. Ele é muito bom músico também. E aí ele escreveu essa peça e foi muito engraçado. A Juremir assistiu e era muito engraçado, porque tinha pessoas, casais, que levantavam no meio da peça. A Juremir levantou no meio da peça. Pegou a Cláudia, que ela vai embora que nós não vamos ver. só pouca vergonha. As pessoas levantavam. Isso é claro. Porque era um tapa na cara. Sim, a pessoa estava se vendo ali. As pessoas estavam se vendo ali. A hipocrisia, as grosserias. Tem uma hora que a Arlete dizia assim, porque os meus funcionários não podem vir, porque não tem ônibus. Ah, por favor, peguem um Uber Black. É nesse nível a loucura. É nesse nível. É isso. Mas eu não disse pegue um Uber Black que eu pago. Não, não. Não, não, não. Mas enfim, E aí começou essa amizade com o Gilberto e ele... Vai voltar essa peça? Deu esse história? Voltamos em agosto. Não é o nome da peça? Chama A Força da Arte o Epitameron. Mas a gente acabou optando pelo Epitameron porque é um mais sonoro. E a peça é inspirada no Decameron do Boccaccio, que é exatamente isso. Os casais vão se reunir durante a peste para contar histórias. Então eles ficam contando histórias, trocando histórias, aquela coisa toda. Tem até algumas histórias que são contadas. E é isso. E eu acho que apesar de ser uma comédia, e é uma comédia, né? Uma comédia. Os personagens são muito engraçados. Ela tem uma força política muito grande, assim. Porque tem pessoas que conversavam comigo de novo dizendo, cara, nesse momento vocês estão tocando numa ferida, né? Profunda. Imagina, a gente está vivendo um momento, sabe, essa luta diária de redes sociais que tu não pode expressar. Eu contei pro Juremir, eu tenho uma amiga que eu amo, judia, e nós acabamos, acabamos logo que vamos voltar. Uma amizade de 30 anos porque eu me manifestei a favor da Palestina, horrorizado com tudo isso que está acontecendo. Em hipótese alguma eu seria um antissemita porque eu tenho um monte de amigos judeus e tenho um profundo respeito. E ela ficou furiosa e disse que não admitia. Eu disse, não, mas para um pouquinho, uma coisa é tu ser sionista e tu defender a tua posição e eu respeito não respeitando. Eu te respeito não respeitando. Agora, eu exijo mesmo comigo. Então, isso aí aconteceu. Porque uma crítica que se faz é ao governo de um país, vão ser claros aos caras que estão lá Há um governante que está tomando essa decisão. Essa é a crítica. Não significa que está... Não é uma recusa ao povo judeu. Em hipótese alguma é esse cara que está lá comandando. Em hipótese alguma. Mas aí eu fui entender muito a questão do sionismo, de como alguns judeus veem essa situação, mas para mim é inconcebível. Inconcebível. Eu tive que ficar um tempo sem Twitter. Eu sou oficiado no Twitter. Eu fiquei um tempo porque eu não conseguia mais ver aquelas imagens. Aquilo acabava com o meu dia. É um tema delicado. Olha só quanto tempo, Júlio. Lá no início dos anos 2000, o Vianney entrava de férias e eu substituía o Vianney. Comentário. E eu fazia os tópicos bem pequenininhos em coluna. E tinha um momento que estava grave nesse conflito lá na Palestina e Israel. E eu escrevi que era um conflito sem mocinho e sem bandido. Essa foi a frase. Nesse conflito aí é difícil ter mocinho e ter bandido. eu nunca mais escrevi coluna ali porque foi uma pressão. Recebi muitos e-mails eu para a família do Cirótica, enfim. Foi uma pressão. Marcelo Reck me chamou para conversar. Cara, eu não imaginei que eu achei que eu estava falando. Mas para te ver é um tema delicado. Muito. Delicado. Eu lembro que vocês chegaram a conhecer o Davi que organizava aquela festa de cumilança lá que tinha no Bonfim, gordão, Davi. Ele me chamou um dia para conversar para tentar. não entra nessa. Eu não estou entrando em nada. Eu escrevi uma frasezinha. Mas é um tema complicado. Difícil. Agora, Zé Adão, tu falaste, comentaste as duas primeiras peças escritas pelo Gilberto. Comenta um pouco essa Livraria do Amor. A Livraria do Amor eu acho que é a mais parecida com o Gilberto. O Gilberto é um apaixonado por livros. Ele fez uma exposição agora em que eu faço o Borges de Costas. É muito bonita a exposição sobre o Borges. Ele já tinha feito uma sobre o Proust, que também era muito bonita. Foi essa entrevista que tu fizeste com o Borges, Julemi? Foi, nessa eu participei lá entrevistando o Borges na inauguração. O Zé Adão estava lá. Estava lá. E a Livraria do Amor na verdade é uma aula de literatura. O que torna a peça enquanto espetáculo não muito fácil, não muito digestiva. Por quê? O gabinete tinha isso também. As pessoas diziam eu vou ter que trazer um caderno e anotar todos esses títulos e esses nomes porque a metade eu não conheço. E as pessoas ficam angustiadas. Mas não precisa conhecer, faz sentido na peça. Só que na Livraria do Amor ele escreveu de uma maneira em que os personagens contam as histórias dos livros. Eles contam em uma noite, eles contam a história dos irmãos Karamazov. Enfim, é diferente do gabinete que eram só citações aos grandes autores. E o que tem? Tem os dois personagens que são muito parecidos com os personagens do gabinete que são apaixonados há muitos anos. Lembra de um filme maravilhoso sempre te vi como é que é? Nunca te amei. Sempre te vi, nunca te amei, uma coisa assim. Uma coisa assim. Nunca te vi, sempre te amei. Sempre te amei, é. E eles se correspondem por cartas. É com a Anne Bancroft até o filme. Eles se correspondem por cartas, eles nunca se viram. Sim, sim. E o ator quem é? Hã? E o ator quem é? O ator, eu não me lembro. De facilidade, lembrando a atriz imediatamente. Eu não me lembro que o autor... Eu me lembro e nem tenho certeza essa com a Anne Bancroft que era o 66 aqui já, de vez em quando, é um estúdio de tanto texto. Mas a livraria é isso. É muito parecido. É uma declaração de amor aos livros. Aos livros. Uma crítica a esta sociedade das telinhas e telonas em que ninguém mais quer parar para ler porque ler é um pouco mais complicado do que ficar no celular. O teu livro, que eu te falei, que eu adoro todos os teus livros, mas o Felicidade é um livro que eu passei para muita gente. Ah, obrigado. Eu passei para muita gente. Eu li duas vezes. É legal. Anotei, tem anotações, tem umas páginas de Word só com anotações. Eu disse, vocês precisam ler isso porque é um momento em que a felicidade é tão questionada e é tão equivocada, é muito mais em cima do ter do que do ser. que é um livro absolutamente revelado. É uma revelação. É epifânico. Sabe quando tu pensa do que as pessoas esperam de felicidade. Porque tá, é um momento, né? Tem uma coisa muito louca no Esperando. Esse livro não dava uma boa peça de teatro? O quê? Felicidade. Ué, o Esperando Godot é praticamente isso. O Esperando Godot não tem... Está faltando para o Juremir, não sei se ele já fez, mandando um roteiro de um filme para nós publicarmos e botar um filme. Mas uma peça, um roteiro de uma peça... Eu fiz uma, eu contei aqui... Eu fiz uma, escrevi uma aos 18 anos. É mesmo? 17 anos. Chamava Os Rebeldes. Olha só, em 1979. O nome é bom. 79. Aí era... Era Figueiredo ou era Médici ainda? Era Figueiredo. Médici era Geisel. Eu acho que já era Figueiredo. Figueiredo, época do Darnistia, que volta todo mundo, é Figueiredo. Aí interpretamos lá, montamos lá na escola, em Santana do Livramento, depois no Teatro Municipal de Ribeira. E aí apareceu um festival de teatro. Então foi no exterior a peça. Foi no exterior. Aí apareceu um festival de teatro estudantil em Lajado, organizado pela UGES. União Gaúcha dos Estudantes. UGES, eu tinha carteirinha. Então, e aí nós fomos para Lajado. Todo mundo, montamos a peça no festival. Primeira vez, primeira vez que saí de Santana do Livramento para outra cidade. Aí chegamos lá em Lajado e nos entusiasmamos. Eu era ator, diretor, autor, tudo. E aí o meu personagem, se entusiasme, diz assim, eu contei isso aqui outro dia, qualquer que seja o presidente, que governar esta merda deste país vai ser sempre uma bosta. Vai ter que cortar duas vezes. Polícia Federal. Caramba! Saí no Correio do Povo, saí na Folha da Manhã, cheguei em Santana do Livramento, intimação para mim, com meu pai, para ir na Polícia Federal. Eu cheguei a passar, com a censura, a gente chegou a passar por isso. Então, minha carreira começou assim e sofreu esse tranco já no início. Mas agora está mais flexibilizado. Eu acho, eu concordo com o Nando. Eu acho, a gente precisa de novos dramaturgos, né? E com temas que sejam, sejam necessários nesse momento. Sabe? Isso, isso para mim, às vezes as pessoas me dizem, ah, vamos montar, não sei o que. Mais necessário no momento, chama-se felicidade. 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 Sabe por quê? Porque a felicidade das pessoas está na tarja preta, né? Ou está na loucura pelo adquirir, né? Pelo adquirir, adquirir a bebida. Tem um texto que eu dou no final do Epitameron, que é do Gilberto também, que é muito bonito, que fala exatamente isso. A gente começa a achar que felicidade é beber todo dia. Ai, coisa boa, tomei duas garrafas de vinho e me senti feliz. De tacar tomar vinho. Porque a bebida é dionisíaca, ela tem, ela traz isso. Tu toma na segunda garrafa, tu já está vendo a vida por outros olhos. Tu faz projetos, aquela coisa toda. Então, na comida, né? No consumo. E as pessoas vão caindo nessa cilada. Comprei? Jóia, eu estou, estou bem de grana, estou vendo. E não está. Não está. Eu tenho amigos milionários que tem, sofrem de depressões horrorosas. Então, é muito interessante no teu livro, por exemplo, porque são as visões diferentes e absolutamente reais de filósofos. De grandes filósofos. E a gente se encaixa em tudo aquilo. Compreendeu? Zé, tu tem uma larga experiência, a gente está falando do teatro, mas tem um cara que, eu lembro, tinha programa na Rádio Gaúcha durante muitos anos. Tinha seis anos, é. Eram sábados, né? Sábados de manhã. Sábados de manhã. Tu tem passagem no cinema com Jorge Furtado, tu tem passagem em novela na Rede Globo. Fala um pouco desse teu período também aí na tela grande, na televisão, né? Como é que foi isso para o pessoal que talvez não tenha, mais jovens, não tenham acompanhado tanto? Na televisão, eu não, é um, digamos, um período da minha vida que eu não tenho muita saudade. Eu não gostei de fazer novela. Não gostou? Não, eu fiz uma novela só. Mas do teu resultado como ator? Do Manuel Cartes. Não tinha como ter resultado como ator porque o personagem era absolutamente... É o que? Laços de família? Laços de família. Não tinha um personagem ali, né? Então, e parece snob quando um ator diz que não tem personagem, mas um personagem, ele tem que ter um conflito. A única coisa que leva um ator a interpretar um personagem é o conflito. Se eu for chamado para fazer alguém igual a mim, não tem a menor graça. Por isso que todos os atores gostam dos vilões, por que nós gostamos dos vilões? Porque se tu é uma pessoa do bem, brincar de ser mal é maravilhoso. Eu lembro de uma vez uma entrevista da Beatriz Segal quando fazia Odete Reutemann, uma entrevista linda, ela era uma mulher muito politizada, cabeça muito boa, e ela disse, tinha dias que eu gravava quatro, cinco cenas e depois eu saía passando mal, eu vomitava quando eu chegava em casa. Então vale tudo, né? De dizer aquelas coisas horríveis, porque o vilão cansa, né? O vilão é um personagem cansa. Então o ator, ele gosta de conflito, ele gosta de um personagem difícil, né? Um personagem, quando eu fiz o Bukowski, por exemplo, em 88, não era um autor que eu conhecesse, que eu fosse apaixonado, eu tive que ler tudo dele para fazer, aliás, encontrei o Paulo Leonidas agora, que foi, criou o cenário maravilhoso. E foi em 88, eu fui fazer o Bukowski, daí eu digo assim, mas meu Deus do céu, o que esse cara escreve? Que maluco isso! Como ele é? Enfim, mas foi bom, foi bom de fazer, depois quando eu fiz a história zoológica, o Jerry, aquele maluco também do Central Park, mas no cinema, por exemplo, já é um trabalho que eu gosto primeiro, eu sempre trabalhei com amigos, trabalhar com Jorge é sempre um parque de diversões, trabalhar com a casa de cinema é um parque de diversões. O Jorge é boa praça, é um ser humano maravilhoso, a Nora é um ser humano maravilhoso. Não é cineasta estressado? Jamais, eu não me lembro, não me lembro de ver o Jorge gritando em sete ou brabo, sabe, não me lembro. O Tabajara também, eu vi poucas vezes o Tabajara irritado, mas eu já trabalhei com diretores mais irritadíssimos. Então é muito bom, o cinema, não é só o fazer o cinema, o sete é um exercício maravilhoso de convivência. No Tempo e o Vento, por exemplo, nós ficamos um mês em Bagé, vivendo em Bagé, e nós passávamos doze horas por dia naquela cidade falsa. Vocês pegaram o quê? Inverno ou verão lá? Inverníssimo, os cariocas sofriam danado. Os cariocas sofrendo pra caramba. Todos, o Leonardo Medeiros que fazia o... Chegou com 40 graus de febre e tu sabe que cinema é indústria, né? Tá com febre? É. Toma um paracetamol e vamos filmar. Vamos embora. 40 minutinhos de hora e vamos à luta. Não dá pra transferir. Então o cinema tem uma paixão por isso, pelo fazer cinematográfico, porque tu veja bem, o primeiro filme que eu fiz, o Dorival, naquela época era película. Então não tinha graça que tem hoje que tu vê a tua cena logo depois. Sim, sim, sim. Era película, então tu só ia ver o teu trabalho na dublagem, porque não existia muito som direto, era caríssimo na época. A gente só foi ver as imagens do Dorival no Rio de Janeiro quando a gente foi fazer a dublagem. Aí tu diz, olha como eu tô e olha como eu tô aqui e tal. Então tinha esse mistério, hoje em dia não. Hoje tem mais recursos. Já tem o vídeo assiste, tu assiste a tua cena. Mas faz um tempo que eu não faço cinema porque a escola tomou conta da minha vida de uma maneira muito forte. mas adoro, adoro, adoro. Às vezes eu faço pequenas participações, assim, quando me convido, eu digo assim, aí eu faço, aí eu quero. Dizendo, falasse na escola, fala pro nosso público aí que possa não conhecer o que é a escola, como ela funciona, em que situação ela se encontra, como é que está o teatro gaúcho? em 1996 eu já dava muita aula de teatro, cursos de teatro. E eu achava que eu não ensinava muito. Eram cursos de dois meses e eu dizia, ninguém aprende nada direito em dois meses, impossível. Aí em 96, junto com a Daniela Carmona, eu resolvi montar o TEPA, foi a minha primeira escola que durou 14 anos. E do TEPA saíram nomes, hoje em dia, Cheryl Menezes, Rafael Cardoso, Leonardo Machado, que faleceu, grande ator, André Arteschi, saíram atores, hoje em dia, bastante conhecidos. Aí a gente terminou a sociedade e eu montei a Casa de Teatro em 2010. Vai fazer 15 anos o ano que vem. Por que eu queria isso? Eu queria um curso de formação de atores. Que fosse sacrificado, os cursos de formação da escola são quatro horas, sete professores. Tu sai da aula de canto e sobe para a aula de interpretação. Tu sai da aula de corpo e desce para a aula de cinema e TV. Entende? Então é um aprendizado, porque para mim, as coisas têm que ser aprofundadas, sempre foi. Mesmo quando eu trabalho como ator, eu vou muito fundo, eu não gosto do superficial, do básico. Tem muita gente assim, que, por exemplo, quer aprender violão, quer aprender a cantar alguma coisa e não para se tornar um cantor, se tornar um grande músico, porque, de repente, é bom. E eu vejo muita gente, está aí agora, tive ontem até conversando com pessoas, quando se fala, ah, eu tenho que fazer uma academia, eu tenho que fazer não sei o que, mas eu queria muito fazer curso de teatro. Mas não querem ser atores ou atrizes ou acham que não querem, de repente, até lá se empolgam. É possível a pessoa também fazer de forma lúdica, assim, como uma terapia mental, fazer o curso de teatro? Pois então, boa pergunta essa, Nando. Há uns 20 anos atrás, eu tinha um amigo que era diretor da UZEN, a Universidade de Sebrae, e a esposa dele fez um curso de teatro comigo exatamente assim, ela queria perder a timidez, ela tinha que dar palestras, ela ficava muito nervosa, então ela fez um curso de teatro, que é lógico, que ajuda muito, você trabalha a persuasão, total, 100% de persuasão, quando tu te emociona como ator no cinema ou no teatro, é porque ele te levou, ele te enganou bonitinho, se tu chora, então, na cena, ele te enganou mais ainda, porque tu sabe que aquilo é falso, que aquele ator não está vivendo aquilo. Aí o Edgar me chamou para jantar e disse assim, cara, tu já parou para pensar num curso de teatro para profissionais de outras áreas, por exemplo, para vendedores, para advogados, para professores, para palestrantes, vamos fazer uma turma aqui na UZEN? Vamos! E criamos um curso chamado Comunicação, Expressão e Criatividade, que era para esse público, e foi um sucesso, e existe até hoje, só que hoje eu chamo Arte de Falar Bem, porque eu acho um título óbvio, eu vou te ensinar a arte de falar bem, como é que o ator... Melhor do que curso de oratória, oratória me parece um troço meio formal, mas é praticamente a mesma coisa, é que a oratória... Eu gostei da arte de falar bem, mas me chama mais. É mais atual. É que nós usamos, por exemplo, nós atores, nós temos um conhecimento da retórica, nós temos um conhecimento da trilogia, da persuasão, mas nós usamos isso para a arte. A persuasão do Cícero é uma coisa maravilhosa, quando tu ouve falar, porque ele trabalha, a tria, o fítia, ele trabalha em três pontos. O primeiro ele chama de convincere, que é convencer através das palavras, óbvio. Tu é convencido com letras de músicas que tu repete a vida toda, trechos de livros, discursos, que tu leia, tu nunca mais esquece, né? Enfim, então o convincere, tu tem, obviamente, que convencer através do discurso. discurso. E quanto mais fluente esse discurso, e quanto mais claro, quanto mais crível, né? Mais, aqui diz que baixa no microfone, mais claro é para quem aprende. O segundo ele chama de comover. Então, além de falar muito bem, tu tem que falar com emoção. Emoção não é falar chorando, é falar no momento que tu tem que ser mais, mais, digamos, mais duro, mais, né? mais imponente, mais grandiloquente, mais engraçado, tu usa o humor. E o terceiro se chama de piacere, tu tem que ser agradável. Piacere. Piacere, né? Tu tem que ser agradável, ou seja, tu tem que ter uma boa voz, tu tem que ter uma boa dicção, tu tem que ter uma boa figura, né? Quando eu trabalhei com os jornalistas da RBS, eu dizia muito isso, né? Cuidado com a forma com que tu fala, porque às vezes, como tu não tem espelho na tua frente, a imagem que tu passa é uma imagem muito rígida, muito dura. Então, essa tria ofícia do Cícero é maravilhosa porque é o trabalho do ator. O ator convence através dos grandes textos que não são dele, ele se apropria, da emoção que leva o público, né? Às vezes, as lágrimas ou as gargalhadas, né? E o prazer, que é o lado estético, que tá na voz dele, que tá na dicção, que tá no cenário, na iluminação, no figurino, né? Aquilo que atrai o público também. Isso existe ainda? Isso tem funcionamento? Sim, esse curso sim, na Casa de Teatro. Na Casa de Teatro. É um curso que eu já fiz muitas empresas e já fiz por muitas cidades do Rio Grande do Sul e é bárbaro porque ninguém ali quer ser ator, sabe? Mas são aquelas pessoas que precisam falar em público e não gostam. Claro. Agora, a Casa do Teatro, ela é uma uma casa presencial ou são cursos online? Não. Como é que faz? Não, a Casa de Teatro funciona onde era a casa da Dona Toni Petzold. Durante 50 anos ali na Cristóvão, em frente ao Total, a Casa Toni Petzold foi a grande escola de dança de Porto Alegre, onde a Dona Toni durante 50 anos deu aula ali. E a Guxa, ali na Cristóvão, nos anos 80, ali tinha escola de dança, não tinha? Já era, já era, nos anos 70 também. Eu fiz aula de dança ali, Júlio. Fiz a aula de dança. Sim, quando eu era, tava fazendo shows e tal, eu achei que eu tinha que ter mais desenvolvedor e tal, fui lá. E mandei bem, mandei bem, tinha sapatilha e tudo. Olha só, e Nando se revela a cada dia. Mas é, eu dirigi muito músico, né? Às vezes, tu tem que trabalhar isso, tu é muito duro em cena. Vai fazer show, e na hora que terminou a música, ele tem que se comunicar, falar uma coisinha, ou não falar, eles são tímidos? Muitos artistas vão, muitos. Isso ajudaria. Bom, tem uma história engraçadíssima, já misturando tudo. O músico, quando ele tem um instrumento, ele tem uma defesa. Claro. Que é tocar o instrumento e fazer um balancinho, se ele quiser. O músico, quando ele não tem um instrumento, tá nu. Tá nu. É a Marisa Montes, sozinha, com aqueles braços. Aí, quando eu dirigi o show do Nenhum de Nós, que foi gravado no Teatro São Pedro, o primeiro DVD do Nenhum de Nós, o Teddy quebrou o pulso, um dedo, uma coisa assim, duas semanas antes. Não ia poder tocar. Não ia poder tocar. Aí ele dizia, agora o que eu faço? Então, nós tivemos, juro por Deus, ele tá vivo pra contar isso. Nós trabalhamos música por música. O que ele fazia, os movimentos que ele fazia, os movimentos que ele poderia ficar parado, que gestos podem não surgir daquela música? Porque ele ficou em pânico, ele não sabia o que fazer com as mãos, sem um instrumento. Então, é muito comum buscar isso. E quando as pessoas procuram esse curso, de falar bem, é porque elas precisam falar bem e têm medo. Agora, tu imagina que horror pra uma pessoa cujo ofício exige que tu fale pra pessoas e tu não gosta de falar. Vamos pegar o exemplo do Veríssimo. Luiz Fernando. Luiz Fernando, o escritóriozinho dele, tu sabe, é lá embaixo, que é pra ninguém incomodar. O Luiz Fernando tem pavor de dar entrevistas. A gente, quando fazia aquelas reuniões de domingo na casa dele, todo mundo gritava, uma falda gritava, a Lúcia gritava, ali a Luft gritava e ele sentado no sofá, rindo, só rindo. Então, tu imagina se o Luiz Fernando precisasse ser palestrante. É. Ia ter que alguém interpretar ele. Ele ia ficar do lado e... Então, muita gente procura pra isso. O que afetou mais o Teatro Gaúcho, a pandemia ou a enchente? A enchente, a enchente, eu acho que as duas coisas, mas a enchente destruiu espaços culturais, destruiu a terreira da tribo, destruiu o Teatro Renascença. O Renascença... O Teatro Renascença acabou. O Teatro Renascença já estava tirado. Já. Já estava tirado. E aí, com a enchente... É. A pandemia começou... Só vão arrumar, se for esse modelo atual da prefeitura, e achar, como foi feito o modelo do Teatro de Câmara, e achar um parceiro. Se assuma o teatro. Se ficar, nós vamos dar a prefeitura, duvido. E ali agora, tem o nome de respeito, né? Centro Municipal de Cultura do Piscine Rodrigues. Do Piscine Rodrigues. Não, e o Teatro Renascença é o nosso teatro municipal, vocês sabem disso, né? É o teatro municipal. É o teatro mais importante. Ah, É o Teatro Renascença. É o Renascença. É o grande teatro do município. O Renascença, Álvaro Moreira e Câmara, eram os três teatros. Mas o Renascença foi construído para ser o teatro municipal. E era um teatro luxuoso nos anos 80. Para os anos 80, era um teatro lindo, né? E é ainda um teatro muito bonito, um palco bom, tem uma acústica muito legal. Mas, na pandemia, como a gente tem um espírito de sobrevivência muito grande, o artista tem, né? Porque o artista está acostumado com o fracasso. Eu sempre digo para os meus alunos, assim, quando se fala em humildade, o ator pobre que o Grotowski falava, é aquele ator que sabe que o sucesso é esporádico. O fracasso é muito mais viável do que o sucesso. Seria mais ou menos o time do Inter do momento, Jeremias? Nossa senhora! Então, o time do Inter nem fala, nem me fala. parada para o fracasso. E, na pandemia, a gente conseguiu, através do online, dos cursos online, muita gente. Tem uma peça do Matheus Neistinguem que ele faz, a mãe dele, o diário da mãe dele que se suicidou, que é uma coisa linda, que é gravada dentro da casa dele. A Irene tem essa peça linda. Então, muita gente conseguiu sobreviver fazendo isso. Agora, na enchente, foi um estrago muito grande. Os locais foram inscritos do Jeremias, que é o mercado editorial, né, Jeremias? As gráficas todas destruídas. O do meu amigo Gabriel Salomão, gravador pub, perdeu tudo, 100% de perda. Eu estava, o Léo Enquim, do Papas na Língua, teve esses dias ali com o meu primo, com o Icky. O Icky vem de instrumento, ele foi lá pegar e ele estava contando que eles têm um depósito ali que é no quarto distrito, que foi um monte de coisa, de instrumentos, escuro, não era tudo deles que estava ali, mas tinha várias coisas ali que se perderam todas. E depois, assim, no caso do gravador pub, tu como músico sabe o que é o preço dos aparelhos de sonorização. Caixas, mesas, coisas, foi tudo. Foi tudo. Entende? E já tem sinalização de editais, de programas governamentais em nível municipal, estadual, federal, para ajudar, por exemplo, o Teatro Gaúcho depois das enchentes? Antes de vir para cá, eu estava lá no mercado público, ouvindo o Pimenta e a Margarete Menezes e... Ministra da Cultura, né? É, existem muitos planos. a lei Paulo Gustavo é uma coisa inacreditável porque o município não libera, a verba é uma coisa, é um escândalo isso. Como assim, o município de Porto Alegre não libera? Libera. Não foi pago ainda. Como é que é? O dinheiro está aqui, não é liberado? Como é que é? Eu vou ser obrigado. É polêmico isso que eu vou dizer. A extrema-direita não gosta de cultura, não gosta de arte. O Haddad disse esses dias, pronto. Então não sou eu que estou dizendo, né? O Haddad disse. A extrema-direita não gosta de cultura, não gosta de arte. Olha o que aconteceu com o museu. Eles não gostam. Por que eles não gostam? Porque eles não têm o hábito. Entendeu? Para eles, a riqueza tem que ser gasta com, sabe, em Miami, sabe, com carros, com... Eles não... É verdade isso. É muito difícil. O que que acontece? Nós temos dois governos de direita. O governo estadual, ainda tem a Beatriz, que é uma secretária de cultura, que ainda tem alguma relação com cultura. Ela gosta, ela respeita aquela coisa toda. No município, nós estamos perdidos. Eles tiraram... O Estado tirou a LIC. O Estado negou a LIC, que é a lei de incentivo à cultura. O Estado negou a LIC para a Feira do Livro. Você sabe disso, né? Até explicou isso aqui, né, Jurembia? Explicou, explicou. Era uma tentativa de descentralização, de levar os recursos para o interior, e aí, cada cidade teria direito a pedir uma vez a cada dois anos. É, a festa do peixe em Tramandaí. Não é que não mereça, entendeu? Não é que não mereça. Agora, a Feira do Livro não é um evento, mas é um acontecimento da cidade. Com certeza. Entende? Eu diria que o Estado... Então, o que aconteceu? A gente tinha a FAQ, a gente tinha LIC, e acabaram com tudo. Acabaram com tudo. Aí veio a lei, o que ajudou um pouco na pandemia. Foi a lei Aldir Blanc, que veio uma verba para algumas instituições, e a lei Paulo Gustavo. Que ainda, pelo que eu saiba, eu posso estar enganado, porque de repente já foi, mas que eu saiba, ainda não tinha sido liberada a verba. Mas foi liberada pelo governo federal, veio e não foi liberada aqui no município. E quais são os critérios para ter acesso a isso, Zé? Entrou com o edital? Edital. 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 Sabe? Edital. Bom, nós somos famosos, os artistas ficaram famosos como mamadores da lei Rouanet. O Gustavo Lima agora ganhou um milhão numa cidade de 48 mil habitantes. e ele foi fazer um show e ganhou um cachê de um milhão numa cidade de 48 mil habitantes. Pagos direto pela prefeitura. Pagos direto pela prefeitura. Que não é lei Rouanet, muito mais fácil. Os sertanejos vivem disso. É. agora quem mama na lei Rouanet somos nós e é muito difícil conseguir uma lei Rouanet. Não é bem assim. Porque imagina, agora, por exemplo... Alguém vai ter que te patrocinar. É. O que eles te dão é a possibilidade. Olha, quem for te patrocinar pode ter o desconto lá no imposto de ganho. Mas tu vai ter que ter o patrocinador. Vai ter que atrasar o patrocinador. Por exemplo, agora a gente entrou no projeto do Sesc, o projeto de circulação do Sesc e entramos no projeto lá do Glênio Pérez, do teatro Glênio Pérez, que são dois projetos de apoio. O que acontece? O Sesc, eles escolhem espetáculos monólogos, espetáculos com dois atores, espetáculos sem cenário. O Epitameirão jamais entraria nisso, porque é um cenário grande, o cenário da Zorávia é muito bonito, são sete atores. Então, a gente também esbarra nisso. Compreende? Quais são os espaços hoje, por exemplo, espaços municipais que o teatro tem acesso? E eu tinha uma curiosidade também, o espaço para fazer um espetáculo no Teatro São Pedro, por exemplo, é algo muito caro, é muito difícil, é inacessível? Como é que funciona? não, é bem acessível. O teatro é algo reverbel, é bem acessível. O Teatro São Pedro também, não é uma exorbitância. Tem teatros, por exemplo, que são caríssimos. O Teatro do Bourbon Country é uma coisa, é uma fortuna. O teatro, se eu uma vez fui fazer um show, toda a bilheteria do show foi para pagar o teatro. Se ele, não é Dom Pedro? É, mas, não, a sala Olga Reverbel é bem acessível a todos os grupos, por isso que tem uma programação tão intensa, porque tem muito mais grupos do que espaços, hoje em dia. O que a gente tem hoje em dia? Álvaro Moreira, os da Mário Quintana fecharam também. Se bem que Álvaro Moreira, além do Renascença, deve estar debaixo d'água também. Não, não, a Álvaro não foi atingida. Não foi atingida? É que o Teatro do Renascença foi atingido por trás. Ah, sim, pelo outro lado. Pelo outro lado. A Álvaro não, a Álvaro, por incrível que pareça, não foi. E é isso, nós temos a Álvaro Moreira, que é pequenininho, que é pequenininho, os teatros da Mário Quintana, a Casa de Cultura, que parece que não abriram ainda, parece que ainda estão fechados, e o teatro é o Reverbel. O Teatro de Câmara passou para a opinião e vai ser, a programação é musical, é muito mais musical que teatral, e a gente está nisso. Mas não tem edital no Teatro de Câmara para teatro? Não. Não tem. Não tem. Não tem. Tu dirias que há uma crise instalada no Teatro do Rio Grande do Sul em função da falta de recursos e de todas essas adversidades que aconteceram? Crise. Ou a crise já faz parte da vida de quem faz teatro? O pior é que, Juremiro, o que eu vou te contar, tu acompanhou e tu deve saber, o Nando também. Quando eu comecei em 79, 78, 79, era uma cidade do Velho Oeste. Tinha o Teatro de Câmara, tinha o Teatro Canascença, tinha Álvaro Moreira. Não existia os teatros da Mário Quintana, não tinha sido recuperado ainda, e muito menos o Teatro São Pedro, que ainda estava em Reforma. Então, a gente tinha esses teatros e o Arena, o Areninha. E tinha o Araújo de Viana, que era para a música. Que era para a música, mas que a gente ensaiava muito. Sim, aquelas salas que tinha ali para ensaiar. O que acontecia? Não eram muitos grupos na época. Então, a gente conseguia fazer um teatro, a gente chamava de LA, que era a Livre Associação, em que os atores se reuniam, juntavam cada um o que tinha, montavam a peça e depois recuperavam. E era uma simplicidade que naquele momento nos bastava. O que foi que nos fez despertar para a possibilidade de Porto Alegre ser um grande centro cultural? O Porto Alegre de Sena. Do dia para a noite, Porto Alegre deixa de ser um polo cultural de Rio e São Paulo, porque na época só tinha público no São Pedro quem viesse... Quem é o pai da criança do Porto Alegre de Sena? O Luciano Alabarsi. É o Luciano. A princípio. Bueno. O Luciano tem todas. É. Falou em teatro, tem o nome do Luciano. O que aconteceu? Do dia para a noite, Porto Alegre se transformou num centro cultural onde as pessoas vinham de Rio e São Paulo para ver a Manusquini, para ver o Peter Brook, porque não ia para lá. Peter Brook, o Philip Glass, o Bob Wilson, né? Ou seja, eu tomei champanhe com a Isabelle Ripet. É. Me subiu um pouquinho. É. Que momento. Minha atriz preferida. Tá certo. Sabe, ela com tênis ao estar e um jeans e nós tomando... Hã? Tem o atos dela ainda ou não? Enfim. Então, o Juremir se lembra disso. Nando, tu saía de uma peça e ia para outra. Era uma coisa louca. Sabe? Eram três, quatro espetáculos por dia que tu assistia e eram só os maiores nomes do mundo que tu jamais veria. Ao menos eu, que sou pobre, jamais poderia viajar para ver a Reine Munischini ou para ver o Peter Brook ou para ver o Philip Glass tocar. Entende? Goran Bregovic, que eu conheci aqui em Porto Alegre, foi um escândalo, ele veio com 60 músicos. A orquestra do Bregovic, na época, tinha tenores, tinha uns... Era um absurdo. O que aconteceu? Naquele momento, a cultura em Porto Alegre começou a ficar muito forte, porque o povo, incitado pelo Porto Alegre em cena, começou a ir a teatro. Sabe? Os preços ajudavam também, né? Ajudavam. Ajudavam, né? Ajudavam. Não era um... Hoje, Porto Alegre Verão também tem isso, são preços melhores. Exatamente. Porque até então, Porto Alegre tinha dois grandes sucessos, tangos, tragédias e baileira curva. Justiça seja feita. Mesmo nos piores momentos, tangos, tragédias e baileira curva eram dois ícones do teatro. E, a partir do Porto Alegre em cena, tudo ficou muito bom em Porto Alegre. Por quê? Porque reformavam os teatros, arrombavam os teatros, com as verbas que recebiam e tal. Quando o Porto Alegre em cena acabou, saiu das mãos do Luciano e virou um festival menor, ali a coisa começou a degringolar. E, nesse momento, surge o Porto Verão Alegre, lançado pelo Zé Vítor e pelo Beretta, que começou em janeiro e fevereiro. Quando é que tu ia imaginar que as pessoas iam em teatro em janeiro e fevereiro? O Zé e o Beretta pegaram essa ideia e criaram o Porto Verão Alegre, que, a princípio, eram só comédias. Hoje em dia, não. Todo tipo de teatro. É a música, tem espaço hoje no Porto Verão Alegre. Em janeiro e fevereiro, os teatros lotam. Lotam. Entende? É muito interessante isso. Sabe? Essa coisa do festival, da organização, de ter uma organização na hora em cima disso. Mas, respondendo ao Juremir, como é que a gente vê agora, não se tem previsão. Não se tem previsão de o que vai acontecer com a cultura. Por falta de espaço, por falta de incentivo, às vezes, até por falta de ânimo. Tem muita gente que sabe que está cansada, que não tem mais condições de fazer. Sabe, teve um dia, a gente fez uma... Não foi antes da pandemia. Teve um dia, nós fazíamos uma peça chamava o homem de lugar nenhum. E a gente fez na Carlos Carvalho e já estava bem ruim. Nós fizemos para três pessoas. Três pessoas. Três. Três pessoas. Nossa. Três pessoas. Profissionalismo. Três pessoas e seis atores no palco. Nossa. Entende? Aí, só o que tu faz para três pessoas, mas tu tem que pagar o iluminador, tu tem que pagar o sonoplasto, tu tem que pagar o bilheteiro. Prejuízo, certo. Entendeu? Mas era uma noite de chuva e a gente disse, eu não tenho coragem de mandar essas três pessoas embora. Vamos fazer. Mas não estava nem os parentes ali dos atores. Ninguém ali. Os parentes vão na estreia. Não, eu quando vejo que a coisa estava... Eu ia tocar, eu via que a coisa estava feia, me ligava para os amigos, para a mãe, para os parentes, olha, venham para cá. Isso me lembrou um lançamento de livro que eu tive uma vez. Eu tive lançamento de livro de todo tipo, com muita gente ou sem ninguém. Eu tive um lançamento de livro que eu tive menos seis pessoas. menos seis por dia. Não, mas na última feira eu fui no lançamento do livro e era uma fila imensa. Não, agora mesmo o lançamento do meu livro sobre a França, minha França, tinha muita gente. Mas teve uma vez que foi menos seis. Era assim, estou lá para lançar o livro e tem uma pessoa lançando ao meu lado. A fila da pessoa era tão grande que terminou o espaço e aí vieram seis para a minha frente. Mas eles eram do vizinho, não eram meus. Tem uma história maravilhosa. Tem essa aí. Deixa eu só lembrar, na última terça-feira, o Juremir lançou Minha França, Dicionário Afetivo da França. Estou louco para ler, eu não conheço a França. Foi, foi muito legal. Eu estava programado para ir, tive um probleminha, não pude ir, mas eu quero ler também e até perguntei para eles que guri de palomas vem com esse negócio de Minha França? Que conversa é essa? Conversa é essa? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Por emitido. Por emitido. Mas é isso aí, diz que tem de tudo, né? Como é que é, Juremir? O livro é adicionário mesmo, vai do A ou Z? Exato. Vai em todos os nomes, sei lá, sei lá. Alguém diz, olha, não tem Brigitte Bardot. É verdade, não tinha Brigitte Bardot. Olha que eu acho a Brigitte... É melhor ler antes ou depois de conhecer a França? Não, acho que é legal ler antes. É? Legal ler antes, porque funciona às vezes. Eu estou pensando em conhecer, eu ainda quero conhecer, não precisa ler isso. Funciona às vezes até como um guia. Como guia? Pode ir em um lugar, dou dicas, mas fundamentalmente é um livro. Não tem Brigitte Bardot? Não tem várias vezes citada, mas não tem um verbete sobre ela. Ah, não tem. Mas na verdade também tem uma explicação, porque é um dicionário da memória afetiva. São dicionários sobre pessoas, lugares, livros, filmes, com os quais eu tive contato direto. O Geraldo de Padia, que está cancelado lá, que foi envolvido em rolos de assédio e tal? Não, cancelados não entram no meu livro. Não, entrou no livro. O Ima Pê está no livro? Está, está no livro. Zé, a gente está quase terminando, temos só mais três minutos. Vou reforçar onde é que está em cartaz agora a peça ou onde é que o pessoal pode assistir? Bom, o Epitameirão volta agora em início de agosto, no Teatro Olga Reverbel. A Casa de Teatro nós reabrimos agora. Novos cursos, tem novos cursos começando. Baixar na internet é Casa de Teatro? É, www.casadeteatropoa.com.br. Se tu colocar ali no Google Casa de Teatro já vem... Casa de Teatro Poa. Direto, direto. E eu quero deixar claro que apesar de tudo que eu falei, eu sou um otimista. Eu tenho muita vontade que a gente volte a recuperar a nossa cultura, né? Porque a gente precisa, a gente precisa dela para sobreviver. Eu me lembro que quando o Gilberto falou na força da arte, um dia eu tive uma discussão com uma amiga que dizia, ah, e a arte, no momento desse que a gente está vivendo, vocês falando em arte, sabe? Arte, eu digo assim, meu amor, as pessoas só seguraram a sua sanidade mental na pandemia em função da arte. Tu está doida. E as séries, e os filmes, e as novelas. Não se dão conta do que isso é arte. Parece que está na minha casa, eu ligo ali, mas isso não é arte. Sabe? Imagina tu sem televisão, sem cinema, sem série. Sem séries da Netflix, sem filmes. Sem livros. Sem livros. Sem música. Sem música. Entendesse? É verdade. Tira isso da vida das pessoas e tu vai ver no que é que ela se transforma. Fica insuportável. Insuportável. Se não tiver um pouco de arte, um consumo de arte a cada dia. Mas é lógico. Mesmo uma novela. E isso do Epitameron é bárbaro, porque é exatamente isso. Como um livro pode ser revolucionário? Pode transformar. Eu lembro quando eu li a fúria do corpo. O Epitameron vai ser esse da mansão. É. Estou louco para ver isso. Eu me lembro quando eu li a fúria do corpo do João Gilberto Nol. Foi um dos primeiros livros que me deu um giro na cabeça. E a coragem de criar do Roland May também, que me deu um giro na cabeça. Fechou, gente. Terminou. Obrigado. Fechou, professor. Beleza. Muito bom. Obrigado, José Adão. Eu me agradeço. Uma aula, Zé. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Conversamos com o José Adão Barbosa aqui no nosso Pensando Bem. Semana que vem, sábado da manhã, gente. Sábado, nove horas da manhã. Sábado da manhã. Muito bom. Juremiro, o dicionário afetivo o pessoal encontra na internet? Encontra. Qual é a editora, Juremiro? É da editora Sulina. Se entrar no site da Sulina, já pode comprar ali mesmo. Já pode comprar ali. Isso, isso. Por que você não quis amoroso e sim afetivo? Eu acho que nós... Isso será muito próximo? Bom, primeiro porque tem uma coleção na França que chama Amoroso. E a gente está preocupado de não fazer assim, não ter nenhum tipo de problema jurídico, e segundo o que eu acho que a palavra mais usada entre nós é afetivo. Eu achei melhor também. É um dicionário de afetos. É, eu achei melhor também. É um dicionário de afetos. Memória afetiva no teatro é de onde o ator tira emoção para as cenas que ele... Exato. Olha aí. Memória afetiva. Gente, bom final de semana, tá? Fiquem todos bens. Hoje, 10 da noite, tem Brasil e Uruguai. Que coisa horrível o Brasil, Juremiro. Quanto a Colônia. Nossa Senhora. Barbaridade. Hoje nós temos que pegar o Uruguai, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Ou voltamos antes para casa, ou vamos ganhar o Uruguai. É isso aí. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem.